Isaías 51 e o verso de número 21, quantos encontraram? Pelo que agora, ouve isto, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho, assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do teu povo, eis que eu tomo da tua mão, o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. Poloei nas mãos do que te atormentaram, que disseram a tua alma, abaixe-te, para que passemos sobre ti, E tu puseste as costas como chão, e como rua para os transeuntes, 52 Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens, formosa, ó Jerusalém, Cidade santa, porque não entrará em ti, nem incircunciso e nem imundo, sacode-te do pó, Levante-te, levanta-te e toma o teu assento, ó Jerusalém, Solta-te das cadeiras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor, Por nada foste vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados, Porque assim diz o Senhor, o meu povo, no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, E a Assíria, sem razão, o oprimiu, verso de número 9, Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, Porque o Senhor consolou o seu povo, e remiu a Jerusalém, O Senhor desnudou o seu santo braço, a vista de todas as nações, E todos os confins da terra, verão a salvação do nosso Deus, Verso de número 11, Retirai-vos, retirai-vos, sai de lá, não toqueis em coisa imunda, sai do meio dela, Purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, Porquanto não saireis apressadamente, e nem vos irei fugindo, Porque o Senhor irá adiante de vós, E o Deus de Israel, será a vossa retaguarda, Glória a Deus, Olhe para cá, Toda atenção é pouca agora, Esta palavra, Que ora ali aos irmãos, Ela é bem profunda, Mas deixa-me, E me permita contextualizar, Deus levanta Isaías, Para profetizar, Para expor, Falar, Concernente a vinda, Do Messias, Se paramos para lermos, Do capítulo 1, Até o capítulo de número 39, Nós podemos resumir esta narrativa bíblica, Em que Isaías, Ele narra, E rediz a história, Falando de um tempo, Em que Judá, O reino do sul, Está sendo ameaçado, Pelos assírios, É bem verdade, Que a história nos diz, Que o profeta, Ele insiste, Dos maiores perigos, Que a nação, Que a nação, Começara a enfrentar, Porque a nação, Estava em desobediência, A nação, Entrava por perigos, De desastres, Sendo eles, Sendo eles, Espirituais, E sendo eles, Também, Materiais, Isaías alerta, Em que viria, Os assírios, E tomariam, Conta-se, O povo, Não desse, Ouvido, A voz do eterno, É bem verdade, Que o resumo, Da história nos diz, Que a nação, Ouve Isaías, Que a nação, Ouve um profeta, Contemporâneo, Jeremias, Que a nação, Ouve também, Outro profeta, Mas eles, Não dão ouvidos, Hum, Era necessário, Deus, Aperta, Era Deus, Era necessário, Deus, Falar com o teu povo, Face a face, É bem verdade, Que no capítulo primeiro, Até o capítulo 39, A nação, Começa, A trilhar, Por caminhos, A qual Deus, Não queria, Que eles trilhassem, Então, Suscita, Os assírios, Os caldeus, Saqueiam, Toma terra, Destrói, Taca fogo em tudo, Os muros, Vão a ruínas, O templo, É destruindo, E neste mesmo, Tempo, Deus, Levanta, O profeta, Jeremias, Que você sabe, Da história, Em que sofreu, Por falar, A verdade, Instruindo, O povo, Dizendo, Sai, Da onde, Vocês estão, Porque a hora, Da ira, De Deus, Vai cair, Sobre nós, Lamai, Otélia, Lamanduraia, Permita-me, Contextualizar, Para você entender, A nação, Não estava, Nada bem, Pastor Osmir, A Bíblia, Diz, Neste mesmo, Contexto, Que os reis, Começavam-se bem, E no meio, Da trajetória, Deturpava, Levantavam, Postezidos, Imagine Deus, Olhando do céu, Para a sua nação, Que é eleita, A sua nação, Escolhida, Olhando para a nação, E dizendo, Olha o meu povo, Nala, Senhora, Mandarai, Deus precisava, Intervir, Deus precisava, Sacudir, Deus precisava, Fazer alguma coisa, E Ele, Sempre, Vem, Na hora, E no momento certo, Ele aparece, Ele nunca virou as costas, Para o teu povo, Por mais que seja, Isaías, Profetiza, Porque eles já estavam, Dentro do exílio, Preso, Por causa, De seus pecados, Adultério espiritual, Adoração, Espiritual, A outros deuses, Pastor Osmir, Imagine Deus, Como estava, Olhando e dizendo, Meu povo, Mas como Ele tem, O braço forte, De resgatador, Como Ele tem, Todo o poder, Ele vai lá, E abraça, O teu povo, E começa, A trabalhar, No meio do teu povo, Deixa eu dizer, Uma coisa para você, Aleluia, Deus permite, Deus permite, Tanta coisa, Deus permite, Você passar por o deserto, Deus permite, Você passar pelo vale, E às vezes, A gente irmão, Somos ingrato, Porque no vale, No deserto, Na prova, É que Deus, Ele quer ver, A nossa fidelidade, Ele quer olhar, Para nós e dizer, Olha lá o meu servo, Olha lá, Olha lá o meu servo, Eu vou fazer dele, Algo tremendo, Porque está para acontecer, Deixa eu dizer, Uma coisa para você, Levante a sua mão, Aleluia, Tem pessoas que estão aqui, Que passou esse ano, De 2017, No estreito com Deus, Mas assim, Diz o Senhor, O ano que vem, Vai ser vitória, 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 Porque está chegando, Um novo tempo, Olha para o teu irmão, Que está ao teu lado, Pegue na mão dele, E diga assim para ele, Está chegando, Um novo tempo, Na tua vida, Vai, Cria nisso, Não vai ficar sozinho, No meio desse, Tanto deserto, No meio desse, Tanto vale, Que você passou, Você viu, O milagre, Que aconteceu, Você testificou, Do milagre, E ele não virou as costas, Eles estavam lá, Presos, E a nação, Dizia, Deus esqueceu da gente, Deus virou as costas, Para a gente, Aí o Senhor, Deus usa Isaías, Dizendo, Ei, Pode uma mãe, Esquecer de um filho, Que ainda está para amamentar, Nação minha, Mas eu, Todavia, Não esquecerei de vós, Diz o Senhor, Estou todo arrepiado aqui, Levante a sua mão, Alabacandaraia, Urabasturibidéria, Labandarabagaia, Alguém está dizendo, Senhor, Cadê a promessa? Senhor, Cadê tudo o que o Senhor falou? Ele não esqueceu, Pode uma mãe esquecer, Mas eu não esqueço, Ela está de pé, De pé, De pé, A promessa está de pé, A promessa está de pé, Aleluia, 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 Ele está te observando, Ele está te contemplando, É a mesma coisa que vem à minha memória, É a mesma coisa daquele texto, Quando ninguém viu, Só Jesus que viu, Quem? Aquela mulher que chegou, Para depositar no gasofiláceo, Uma moedinha só, A multidão não estava vendo, Mas Jesus estava vendo, Ele está te vendo, Aonde ninguém, Aonde você está escondido, Ele está te vendo, Alguém está te dizendo, E pode até te dizer, Aí Ele já era, O ministério já foi, Aí Ele não canta mais como cantava, Ele não prega mais como não pregava, Como pregava, Mas o Senhor está me dizendo, Aqui nesta noite, Que Ele vai renovar, O teu ministério, Ataimando cala-se a la baia, Receba o que eu estou recebendo aqui, Uramantaraia, Ai meu combi, Atevas surimitéria, Alamantara, Isso é para a glória, Do nome do Senhor, Olha o que Deus está me dizendo aqui, Pastor Osme, Eu escondi você, Por um período, Mas é agora, De hora, De eu deitar o agente, Sobre a tua cabeça, Se você reinar, Só quem crê aqui, Levante a mão, E dá glória ao Senhor, Aleluia, Alguém lá dentro do exílio, Podia dizer, Nós vamos morrer aqui, Acabou a nossa esperança, Acabou, E as crianças olhavam para os seus pais, E diziam, Papai, Até quando a gente vai ficar aqui? Até quando a gente vai ficar preso, Na mão do inimigo? Podia alguém dizer, Eu não sei, Aí Deus usa alguém, Para enviar uma carta para eles, Lá estava Jeremias, Uma conjectura, Lá estava Jeremias, Em momento de oração, E parece que vejo o Senhor, Dizendo, Escreve uma carta, Jeremias, Capítulo 29, A carta chega para eles, Do exílio, Deus dá a carta para eles, Ele redige, Escreve, E a carta que Ele escreve, Ele chega para eles lá, Através de Elasar, Entregado na mão, E quando chega lá, O Senhor manda dizer para eles, Eu bem sei, Dos teus pensamentos, Pensamentos de mal, De paz e não de mal, Para vos dar o fim que desejais, Deus estava sondando a mente deles, Irmão, Lá dentro, Eu bem sei, Dos teus pensamentos, Que vocês estão pensando, Que é o fim de vocês, Que vocês estão pensando, Olhe para cá, Que é o fim de vocês, Vocês estão pensando, Que eu virei as costas, Mas eu já disse, Que não virei as costas, É o momento de eu trabalhar, Para trazer vocês, Como era antigamente, É o momento de eu trilhar, De eu moldar, De vocês não são vasos, Nós não somos vasos, Somos vasos de barro, E para uma preparação, Eu ministrei uma palavra, Que há muito tempo atrás, No culto que teve, De casais, Eu falei sobre os cinco aspectos, Aleluia, Para se tornar um vaso de honra, A primeira coisa, Quando Deus escolhe, A segunda coisa, É para a gente ficar guardadinho, O vaso guardadinho, No lugar, No recipiente, Para a hora de aparecer, Irmão, É assim que acontece, Ele está quebrando, Mas ele está, Quando ele quebra, Ele não joga fora, Ele usa do mesmo barro, Aleluia, Para fazer um outro vaso, Ele só apertou um pouquinho, Porque o que vem vindo por aí, É coisa maior, Do que você imagina, O que os olhos, Não ouviram, E o que os seus ouvidos, Não ouviram, É o que Deus tem preparado, Para aqueles que o amam, Ei, Não vai ficar assim não, Irmão, Jesus vem vindo ao teu encontro, Para te tirar do cativo, E para mostrar para você, As coisas boas, Que ele tem, Para a tua história, Aqui neste lugar, Diz o Senhor, Não é tempo, De sair, Não é tempo, De se refugiar, Para outro lugar, É tempo, De bater nas estacas, Afirmar, Porque a tenta, Vai se alargar, Ela vai se alargar, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, Se preparem, Porque algo de Deus, Está vindo, Sobre esta casa, Ai, Eu estou vendo, Algo de Deus, Descendo, Aqui, Agora, Só quem é espiritual, Pode pegar, Pega, 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 É algo novo, A esperança, Tinha fugido, Do coração, De alguém, Recebe mesmo, Vai, Recebe mesmo, Vai, Recebe, Recebe, Porque é do céu, Aí em cima, Na galeria, Recebe mesmo, Recebe, Deixa Deus trabalhar, Adore, Adore, Depois eu continuo, Eu não quero limitar, A ação do Espírito, Eu sei que está caindo, Algo do céu, Eu recebo aqui, Você recebe aí, Agora, De alguma coisa, Que você recebeu, A ação do Espírito, E o nome, A ação do Espírito, E o nome, A ação do Espírito, E o nome, Ação do Espírito, Olha o cenário, como estava Israel, que Isaías narra, pelo que agora ouve isto, ó tu que estás aflita, embriagada, mas não de vinho. Eles estavam tão perturbados pelo inimigo, pastor. Eles estavam tão escravos, que não tinham esperança em teu coração nenhum. Que Deus poderia tirá-los de lá. Mas Isaías narra, pelo que agora ouve isto, vós que estás aflito, coração aflito, amargurado. Está entendendo? E o Senhor narra e diz a história, diz a Bíblia que eles estavam como embriagados, mas não de vinho. Eles estavam, já vinha um bêbado, não é? Mas não de vinho. Eles estavam andando como se fosse, como é que chega o negócio que dá no ouvido? Labirintite? Tinha que escorar em algum lugar, porque de tanta aflição. Mas o Senhor diz a palavra. Assim diz o Senhor, teu Deus. Agora vem coisa boa para nós. O povo lá dentro se arrependeu. E o povo aqui começa a se arrepender. Agora o Senhor manda a palavra. Isaías, manda para eles. Assim diz o Senhor, o teu Deus. Eu, ele que diz na sua palavra. Eu, pleleiteará a causa do meu povo. Quer dizer, fica tranquilo. Deus dizendo, eu vou tomar a frente. Eu vou tomar, eu vou pleitear. O negócio agora não é com você, minha filha. O negócio agora não é com você, meu filho. Agora o negócio é com Deus. Ele está tomando a frente. Ai meu Deus do céu. O próprio Deus diz para Isaías, 43 verso 13. Antes que houvesse de Elson, ninguém pode escapar das minhas mãos. Porque quando eu ajo, ninguém impede. Quando eu ajo, ninguém impede. Chegou a hora de Deus agir na tua vida. Ele está tomando conta de tudo. Aquilo que você não pode. Ele está dizendo, deixa comigo que eu vou pleitear. Deixa comigo que eu vou tomar conta. Alguém está entendendo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Olha só. Olha o que Deus disse à nação. Eu, o Senhor, tomo da tua mão o cálice de atordoamento. E o cálice da minha ira. O próprio Deus, pela sua ira, por causa da desobediência. Eles tomaram e foram lá. Mas agora, por causa de arrependimento. Deus agora se manifesta. Pela sua misericórdia. E diz assim, estava na tua mão. Mas agora, eu tomo. Eu tomo. O cálice de atordoamento. Sabe daquele negócio de aflição? Quando Deus falou aqui sobre o que vocês estão verdadeiramente aflitos e embriagados. Ele está dizendo, vai acabar esse negócio. Chegou a hora. Sabe como o povo estava, irmãos? Olhe para cá. Para você não perder a bênção. O povo estava tão assim, irmão. Que eles estavam com o cálice da ira da mão. E eles deitavam, como diz a expressão de Isaías. Que eles estavam, como de costas para o chão. E o adversário passava em cima. Pisando. Humilhando. É assim que diz a palavra. Olha isso. Olha isso. Poloei nas mãos do que atormentaram. Deus estava falando. Vou tirar dali. E vou colocar agora na mão daqueles que te atormentaram. Ó. Abaixe-te. Para que passemos sobre ti. E tu puseste as costas como um chão. E como rua para os transeuntes. É assim que estava a nação. Sendo pisada. Massacrada. Pelo adversário. Mas o Senhor disse. Agora é a hora. Não é hora de vocês ficar com a cabeça baixa. Não é hora de vocês dizer. Nós somos derrotados. Não. A hora é agora. E a palavra do Senhor. Que vem a nós aqui nesta noite. É essa. Levante a sua mão. Porque eu vou profetizar. Alamanto quenevasuri midéria. Assim como Isaías profetizou. Aleluia. Que eles estavam passando por situações complicadas. Mas o Senhor começa a dizer. Desperta. 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 Isso tem um algo. Tão grande irmão. Que você sente no teu espírito. Que você sente na tua alma. O espírito dizendo. Você não vai cair. Você não vai prostrar. Você não vai ficar aí no chão. É hora de se levantar. Eu pego na tua mão e te levanto. Eu sou o Senhor. Que tem um braço forte. E pego na tua mão aí. Sinto o Espírito de Deus. Pegando na tua mão. Aí agora que levanta. Levanta rapaz. Levanta moça. Levanta. Porque é chegado a hora. Desperta. Antes outrora. Características. Sim características. O povo eleito. Que tinha uma vestimenta real. Entende isso? A nação que não perde batalha. Mas outrora. Eles começaram. Eles fizeram a mesma coisa. Que está escrito no livro de Salmo. Penduraram. As harpas. No salgueno. Eu não vou cantar mais. Eu não vou pregar mais. Eu não vou subir mais o templo. Mas o Segó estava falando para ele. Reveste. Da tua fortaleza. Ó Jerusalém. É hora de vestir. É hora de pegar o que encostou. É hora de ir lá. No guarda roupa. Para você entender. No guarda roupa espiritual. E pegar a tua roupagem real. Vós sois sacerdócio real. O Segó está falando para nós. Aqui nesta noite. Que você é vitorioso. Que você é vitoriosa. Ai, mas irmão. Este ano de 2017. Teve tantas percas. Mas as percas. Não foi para você ser derrotado. As percas foram feitas. Deste ano. Para você aprender. Para você insistir. Você não é fraca. Você não é qualquer uma. Você não é qualquer um. Você é forte. Porque o Espírito do Senhor está sobre ti. Você vai vencer o ano. Não, ainda não acabou. Falta alguns dias. Mas no tempo certo. Na hora certa. Jesus aparece para entregar a tua vitória. Quem quer pega esta bênção aí. Em nome de Jesus. Pega tuas vestes. Reveste. É para você revestir. Sabe o que isso significa? Isso significa. Um renovo de Deus. Para nós. Hoje aqui. Eu acredito. Pastor Osmir. Eu acredito aqui. Que Deus pode renovar a nossa vida. Eu saí da minha casa e disse. Senhor. Eu preciso de um renovo da tua parte. Aleluia. 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 Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Eu sei que Deus vai te renovar. Eu sei que Deus vai te vestir. Com as roupagens formosas. Oh Jerusalém. Cidade santa. Porque não entrará mais em ti. Incircunciso e nem imundo. Sabe o que Deus está te dizendo? Através dessas vestes espirituais. Eu quero te dizer uma coisa. As vestes espirituais. Que estão caindo sobre nós. São as armaduras de Deus. Que desce sobre a tua vida. A partir de agora. Eu sei que você levou flechada, pedrada. Aleluia. Tudo quanto é coisa. Chegou até você. Mas Ele está te dizendo. Eu vou revestir. Eu vou tirar. E dar uma nova. Quem crer. Pegue aí. Pegue. Anamanda. Eu sou e alaço. Que me nevasura. Ibitéria lagai. Tem roupagem nova para nós. Hoje aqui. Aleluia. Já vou terminar. Aleluia. Sacode-te do pó. Levanta-te. E toma. O teu. Assento. Quem disse que você não tem lugar. Quem disse que você não tem espaço. Toma. O teu assento. Só está um pouquinho. Empoeirada. Mas ela está lá. Aleluia. 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 E o Senhor está de braços abertos. Te dizendo. Este lugar é teu. Aleluia. Toma posse. Homem. Toma posse. Mulher. Porque o lugar está reservado. Ninguém. Toma o seu lugar. O lugar é seu. O que é meu. É meu. O que é do pastor. É do pastor. O que é seu. É seu. Oramantarabagai. Oramantucanabai. Oh Deus. Cada coisa. Aleluia. Não tenha dor de cotovelo. Não tenha ciúme. O teu lugar já está reservado. Aleluia. O que é seu. É seu. O que é Deus colocou na tua mão. É teu. E ninguém pega. Ai. Ir abaixo em terraça. É só você puxar e sentar. Mais nada. Está preparadinho. Só esperando você. Tem gente. Pastor. Vou falar. Tem gente que o lugar está reservado. E Jesus está falando. Vem. Aqui. Está aqui. Aí ele fica. Não. Não vou. E o Senhor falando. Vem. Está aqui. Porque eu não sei falar. Porque eu não sei cantar. Porque eu não sei pregar. Está preparado meu filho. Eu que vou te capacitar. Vem. Tome decisão hoje. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. E ele está me dizendo. O Espírito de Deus está me dizendo. Que é para você tomar posição de profeta. Como Deus te colocou. Às vezes Deus te dá umas coisas. E você não entende. Mas a partir de hoje. Ele está me dizendo. Diga meu filho. Eu vou dizer Senhor. Que as roupagens já estão em você. Que você está marcado. Que você já está marcada. A cadeira daqui. Basta você dar um passo. Quanto mais um passo. Mais experiência. Vai acontecer na tua vida. Mas se prepare. Porque o caminho é estreito. Se prepare. Porque as pedradas vão ser grandes. Mas ele é o teu escudo. Na tua frente. E na tua reta. Aguarda ele também. Tome a decisão. Porque Deus está te chamando hoje. Tome a decisão. Como profeta. Para falar o que Deus mandou. Você falar. Deus. Ele precisa de você. A nação estava enfrentando. Um colapso. De profeta. Aonde Deus queria levantar alguém. E Deus dizia. Busquei dentre eles. Um homem. Para tapar o muro. E colocar na brecha. Perante mim. Mas eu não achei ninguém. Ele está procurando você. Ele está me procurando. Ele quer desvendar os mistérios. Que tem na sua palavra. Para você abrir a boca e dizer. Fique de pé. Em nome do Senhor Jesus. Com a permissão do pastor. Do Senhor Jesus. E aí